Em nenhum outro local de competição dos Jogos Abertos, você vai encontrar atletas tão experientes. Isao Tsukahara, mais conhecido como Seu Américo, tem 80 anos. Mora em Avaré, mas representa Guarulhos. Eu tenho que incentivar esses jovens agora, porque é uma modalidade que eu gosto muito, né? Já faz 40 anos que eu pratico esse esporte. São eles que fazem da Bocha um dos mais tradicionais esportes dos Abertos. E como incentivo a esse esporte, algumas cidades do interior estão com escolinhas para a modalidade. A equipe de Jaú é o melhor exemplo dessa renovação. Rafael e Daniel têm 18 anos. A idade contrasta com os adversários de cabelo branco. Seu Pedro tem 75. Não tem nada a ver negócio de idade. Primeiro respeitar, né? Respeitar primeiro de tudo e jogar. O jogo é dentro da cancha. Que ideia deu. Uma geração que vem para ficar. Eu tenho mais 12 a 13 moleques na faixa de 11 a 12 anos que também só vivem de bote. E quem chegar vai ficar lado a lado com essa turma que se sente mais jovem e unida a cada ano. Aqui a gente encontra todos os amigos. A melhor coisa que nós temos. Amizade é muito importante. É uma amizade que a gente não esquece.